Do jeito que você gosta, do jeito que você quer, só com a gota, será o fininho. É o banco de areia, o clube é o monte formal. Se liga aí, quinta festa do banco de areia no Clube Social Proletário. Dia 17 de março, com início às 16 horas e a entrada é R$ 5,00. Pula-pula liberado e proibida camisa de torcida, comemorando dois anos de festa. Troféu para as cinco maiores galeras e mais ela, a Gota Negra, pela primeira vez na Baixada Fluminense. A Gota Negra. E DJ Jack. Oio, Relíquia do Funk e o Peixista Baixada. Quinta festa do Galerão do Banco de Areia, dia 17 de março. Esperamos vocês. E aí, bacana, dia 18 de março, com início às 16 horas, tem uma super festa no Rosário de Saracuruna. Com o festão do Galerão do ABC bolado. Aqui depois. E mais, aniversário do DJ Jack. Com a etapa do rap, com premiação para o primeiro, segundo e terceiro colocado. Entrada, um quilo de alimento não perecível. É domingão, dia 18 de março, com início às 16 horas, no Rosário de Saracuruna, com a Gota Negra. A Gota Negra. Esperamos vocês. Dia 25 de março, no Grêmio de Rocha Miranda. O bagulho vai ficar doidão. Festa de aniversário do DJ Jack. E mais. Comemorando 32 anos da galera do Faz Quem Quer, com a tropa do Sagat. E DJ Convidados. Tudo Tudo Faz Quem Quer, DJ Adriano da Equipe Livre, DJ Jetson Joy e DJ Napo. E os MCs convidados. Dinei de Tomaizinho, Papu de Ledo Faz Quem Quer, MC Luizinho e MC Cris da Chiquitita. Tudo isso, dia 25 de março, no Grêmio de Rocha Miranda, com inícios às 16 horas. Vocês não podem perder. Tem o som da Gota Negra. Essa é a Gota Negra. Sacudindo tudo e todas, Grêmio de Rocha Miranda. É dia 25 de março, com início às 16 horas. Censura, 18 anos. Vem aí, em abril. Bangu em concert. Com as equipes. A Gota. Hollywood. E Estúdio LD. E com os DJs convidados. Renato Bruno da firma Funk FM. DJ Agulha. DJ Lugarino. E DJ Cientista. Tudo isso, em abril. Bangu em concert. Vocês não podem perder. Aguarde maiores informações. Apoio. Firma Funk FM. www.firmafunkfm.com A Gota é muito mais equipe por metro quadrado. Mais que uma equipe. Fazer o que? O que? O que? O que? O que? O que? Ah, o que? A Cota será o filho A Cota será o filho O som vai ser o filho A Cota, a Cota, a Cota, a Cota, a Cota A Cota, a Cota A Cota, a Cota, a Cota, a Cota, a Cota A Cota, a Cota, a Cota A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O pesadelo fatal Essa é a Volta Negra A equipe que conquistou a galera A força máxima das galeras A equipe que conquistou a galera 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 Os melhores e maiores bailões do Rio Tem que ser com a equipe de todas as galeras A equipe que conquistou a galera 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 Jornal da Manhã Jornal da Manhã Os melhores e maiores bailões do Rio Tem que ser com a equipe de todas as galeras Jornal da Manhã 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Uma realização Jay Sanford Vida Amor Sul 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 E nada, é isso aí, né, então assim, ajuda, eu te peço Que mande aquela mensagem para essa gata, pra ela ver que não é nada disso Gato que me foi maldade, pra me desculpar ou perdoar Gato que te quer verdade, não fiz de magoar E tu sai, vai toda linda na rua, e eu na esquina só de olho em você Não sei se está certo o que faz, eu faço a de tudo para alegrar você Mas quando soube, é de raza imutada, eu soube, eu fiquei revoltado Gata, banqueira, não sei, 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 ei, ei Eu não sei se sou merecedor, que foi que está seu amor Eu não sei se foi a risa que fiz, porque são poucos amigos que temos no mundo Tu e com certeza faz amor e o seu amor, cante no teu coração Opa, cara que eu vou ser que fico feliz, feliz eu posso dividir A força máxima das galeras E sabe como se sente, meu amor, minha vida, minha paixão Minha coisa linda do fundo do coração Sei, todas essas frases, foi feita pra você Olha, me desculpe, gato, escute, que eu vou dizer Amanhã, todo dia, fico triste, com agonia Passando o dia inteiro na visão Sem poder sair a esse mundão Vou dizer a verdade na cadeia É o maior massacre Tem que falar por a água e minha sorte Cheio de arrogância com todos nós Chega o dia, com depoimento E o juiz, ver seu procedimento Quando ele volta, com papel na mão Alegria para uns e outros com demação Mas sei que o dia, essa escolha é de abacurada Vários gostadas, com um dos mil ações Vamos chutar, meu irmão Mas a hora vai chegar Quanto em Deus é que vai libertar Aquele luto, a mão tá que passa aqui Eu quero ver todo o sol No complexo, olha, irmão Eu quero ver todo o sol Vai, eu quero pensar Eu vou te tocar Gatinha, dance comigo Pra o baile continuar É, é, a verdade Como é que é? Alto da boa vista Dança com amor, você quer Tenho com felicidade Pra falar com essa gente Do movimento funk De uma dança diferente Mas antes de eu começar, gostaria de dizer Que falar da minha área onde eu adoro viver Lá é alegria, terra santa de verdade Onde está lindos e pelos locais dessa cidade Parece um templo vegano e natural Apesar do camas de um marido social A gota, não esquece o futuro do mundo da China A gota negra, você não viu nada igual A gota negra Eu quero a montagem mais linda Onde você que é DJ é nos diga Que a página é seu, que a página é seu Eu quero a montagem mais linda Onde você que é DJ é nos diga Que a página é seu, que a página é seu Que a página é seu Porque quando a noite cai é muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Alô sangue bom da fé, pode soltar que já é Essa é a equipe que faltava nos bares do Rio de Janeiro Cori São Gonçalo, gosto de Litoral Curte os bares do Rio de Janeiro Fazer ação em nós Cori São Gonçalo, gosto de Litoral Curte os bares do Rio Fazer ação em nós Os melhores e maiores bares do Rio É igual o bares do Rio de Janeiro E pedir todas as galeras Os clubes andam lotada Amigo, você pode crer O fogo e tanto do funk é uma Que a gente tem que ter Nós somos banqueiros, temos muito pra falar Apenas um conselho Vem pra cá dançar São coisas do destino Tu sabe como é Ao invés de arrumar briga Arrume uma mulher Mas se a briga está aqui Vamos para o outro lado Um lugar tranquilo E mais sossegado São tantas mulheres lindas Corrido de um branco Corpo de sereia Você vê num palipante Mora em São Gonçalo Gosto de Niterói Curtimos o bares do Rio Fazenda somos nós Mora em São Gonçalo Gosto de Niterói Os melhores e maiores bares do Rio Lembrando que era tudo Apenas um brilhante Foram tantas guerras Não dava pra entender Não queremos que isso tudo aconteça com você Eu penso ao Senhor A piedade Lembra que nesse mundo ainda existe amizade Eu quero dormir Pra não mais lembrar Da dura realidade Que temos que enfrentar Mas se moramos em pavela e morro Não tem nada a ver Lá é nossa casa É nosso lazer Chegou o fim de semana O clima é total Já temos pagode Jogamos futebol Toda noite que cai É muito maneiro Já se vai o bonde da paz E saco de Deus União de igreja E saco de migalho Amarelinho De morro do galo Morro dois em um Rocinha e Borel Vila aliança Incha a cara do céu Eu não sei Por que tanta contradição As galeras vêm pro baile Arrumar confusão Me escute meu amigo Preste atenção Tem milhares de gatilhas No meio do salão Não arrume confusão Não vale a pena não Irmão Vale com isso E o mundo é uma escola É vivendo e aprendendo A vida é um livro E vocês tem que ser lendo Pouco com Deus é muito Muito sem Deus é nada E na vida do crime É a maior enrascada Escute meus amigos O que agora eu vou dizer E não é que no crime Que tu vai te arrepender É uma vida errada Tudo ilusão Desligar meus amigos Que não tem futuro não No começo tu arruma Dinheiro e mulher Mas no final de tudo Tu vai ver como é que é Descute meus amigos Que agora estou falando É porque nessa vida Tu está se acabando E você que é jovem Não entre nessa vida Arrumei um trabalho Antes de cá me seguir E eu sou o geleia Um cara social Cantando esse rap É para tudo pessoal Muita gente sofrendo Inocentes estão morrendo Me liga meus amigos No Brasil tá acontecendo E moramos no morro Você tem que entender Nós somos sofridos Queremos sobreviver Cantando esse rap É para toda a população Os melhores e maiores bailões do Rio Tem que ser Com a equipe de todas as galetas Alguém vem com vira E a força vai chegar e eu Eu quero ver Sacudir a massa Se acorde Sacudir a massa Acustiçando funk Mas é bem melhor A massa se reúne Tem um motivo só Dançar a dança Do tranguru e da cabeça E dançar a dança Da bundinha Não se esqueça Salgueiro, força e pira Aprode as emoção De corpo e alma Na palma da mão Levando as galeras A lutar em com firmeza Pela paz dos bailes Que curte é uma beleza As mulheres lindas Que tem no Brasil Voite de riqueza Quem provou já viu Que não existe nada Igual lá no país Nem ouro e nem a prata Faz o homem mais feliz Olhe, olhe Olhe, olhe Salgueiro, vem com firmeza E a força vai chegar Pela Do salão Mexendo a pepita E o seu popozão E para os amigos Que estão na atividade Que fortalecem o baile E deixa a gente à vontade Chega os MCs Pra poder cantar E mostrar que o funk Nunca vai se acabar Favela 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 Orgulho e nazi Estamos à vontade Nós somos Favela Orgulho e nazi Estamos à vontade Somos mais você Eu peço a eles Que de uma trégua Pra vivermos tranquilos Em nossas favelas Porque lá no muro Também tem jogador Artistas famosos Empresário e doutor Gente inteligente E mulheres belas Você também encontra Aonde? Aqui na favela Favela Orgulho e nazi Estamos à vontade Somos Foi 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 no baile Foi que o baile Tem que ser Com a equipe De todas as galeras E eu Amor é mais linda Foi um avião Só de pensar Já mexe com meu coração E eu Já não aguento mais E vou falar O que é É que pretendo Que seja minha mulher Vai Escute meu amor No que eu vou falar Eu tenho Eu vou falar Eu vou te dar 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 Eu vou te Aventura E o teu amor Eu vou te dar Meu beijo De muito A praia Está contigo Você quiser Você passa Já dovidou Meu coração Amo você Minha paixão Quero passar Onde estiver Só pra te ver Linda mulher Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Te quero Meu amor Eu vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar É te namorar Que nossa os Paraná 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 Aná Paraná Aná Paraná Paraná Unido Em mente Viemos cantar Solta a pedreira Pai Vamos Keinar Sem essa de inimigo, sem essa de alemão Somos filhos do mesmo pai, nós somos irmãos Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso Senhor Alô, louquinha, ilumine o caminho de todos esses irmãos A paz divina, meu amigo, dentro do seu coração Agora pedreiro e larga a sua menção Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso Senhor Sim, sim, sim A paz divina, meu amigo, dentro do seu coração Os melhores e maiores balões do Rio Tem que ser com equipe de todas as galerias Santa, 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 Santa É o comando, é o comando, é o comando. É o comando, é o comando. É o comando. É o comando, é o comando, é o comando. 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 O que é que você quer? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOGO O SAI GR scanner E A CIDADE NO BRASIL A DO 점 A TERRA B COUNTA E LOS OBESTICAL ISSU os BELcią gesund O FDIADE NO BRASIL BARIDA Já arrepio no som dessa canção Contando pelo mundo, mãe, tenho empolgação Quanta dignidade eu irei encontrar Cantando com a gente, sei que vai se alegrar Vivendo os céus e mares, lembramos de vocês E daqueles grandes bailes que cantamos E com quem teus amigos, vamos juntos cantar Vem pra cidade alta, vem comigo dançar Mas venha curtir um pouco da emoção Falta da alegria, mudou de ilusão E viver momento de mais puro prazer Balança, pula, agita pra nunca se esquecer Mas liberdade para alta, eu peço agora você Independente do que faça, vou lutar pra vencer Pra ter boas sementes, pra bons frutos colher Mas a cidade alta é 100% lazer Mas liberdade para alta, eu peço agora você Independente do que faça, vou lutar pra vencer Pra ter boas sementes, pra bons frutos colher Mas a cidade alta é 100% lazer E naquela autoridade já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Eu moro na favela e sou muito de respeitado Atriz teve alegria que caminham lado a lado Eu faço moração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Tipo eu já não aguento mais essa onda de violência Com essa autoridade um pouco mais de competência Eu, mas eu só quero é ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci Eu quero poder me orgulhar E ter a confiança que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz 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 Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a confiança que o pobre tem seu lugar Cidade de Deus é o maior E te pergunta, pergunta, vem cá pra quê? Porque se você for rolar uma vezinha só Você nunca mais vai esquecer Veio pedindo desse rap É então liberdade, paz, amor no coração Divertindo e animando Toda essa massa funkeira no salão Mas nós falamos da de Deus É uma área defamada Viemos dar um alô pra toda rapaziada Sem essa de inimigo, sem essa de alemão Vamos juntar a esforça, pois somos irmão Você, você briga no baile Eu pergunto porque tenho certeza Não sabe responder Já que tem tantas mulheres aí dentro do salão Pare de briga, não vale a pena não Vagabunda legal Bate muito, bate a vera Vagabunda legal Bate muito, bate a vera O que que falou pra ela? Deixa de bombeira Pare de gracinha Vai tomar um banho e lava suas calcinhas Todo mundo sabe Sabe de verdade Que tem vagabundas e faladas na cidade Elas não fazem nada Só sabem fofocar São mulheres finistas Vou ter que detonar São todas vagabundas Oh que fedorenta Saiba na verdade que esse cheiro ninguém aguenta Vagabunda legal Pega ela e dá um pau Bate muito, bate a vera Anda logo, pois que tal Vagabunda legal Pega ela e dá um pau Bate muito, bate a vera Anda logo, pois que tal Papá, papá, vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Papá, papá, o nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda saldeiro Papá, papá, vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Papá, papá, o nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda saldeiro Eu vou pedir agora a liberdade de união Pra zoar nesse bonde, nessa situação Somos os jovens que lutamos pela paz Com muita fé em Deus e eu nem sei jamais Quem quiser amigo, siga o nosso dilema Dance a noite inteira e não arrume problema Por isso amigo, nós somos bem-vindo Em qualquer dos bailes que estamos indo Seja no bonde ou seja no trem A emoção se explodiu, no tremendo vai e vem Abalou São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro O morro da chumba da fazenda e o salgueiro Papá, papá, vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Papá, papá, o nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda e o salgueiro Papá, papá, vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Papá, papá, o nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda e o salgueiro Vou chamar as galeras pra zoar nesse embalo Começo chamando rocha-coroado União de neves e o porto da pedra Um abraço pra cu que amassada a favela Menino de Deus, lindo parque mutuar Corujá, porto velho, torcida jovem leste a oeste Galera, a resposta que não dorme no ponto É o galo branco, a roto marimbondo Vem chegando no baile com muito amor Barreto de Niterói, trindade e caçador Papá, papá, vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Papá, papá, nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda e o salgueiro Papá, papá, vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Papá, papá, nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda e o salgueiro Alegria explode no fundo do coração Quando vou pro baile vejo aquele moão Zoando na moral, zoando na paz E a gatinha me olhando, claro que é demais Agora galera, nós vamos zoar Deixando energia do corpo passar Então meus amigos, não quebre a corrente Siga o nosso exemplo, não faça diferente Nós somos a fonte de inspiração Então se junte com a gente e cante esse refrão Papá, papá, vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Papá, papá, nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda e o salgueiro Papá, papá, vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Vamos lembrar assim, ó Era só mais um silva que a estrela não brilha E era só mais um silva que a estrela não brilha Então, era um domingo de sol Ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol Vem uma rosa pra irmã É um beijo no criado Prometeu não demorar Falo pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só mais um silva que a estrela não brilha Então, então E era só mais um silva que a estrela não brilha A força máxima das galetas E era trabalhador Pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança Era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros o criticavam porque ele era funkeiro O funke não é modismo É uma necessidade É pra calar os gemidos que existem nessa cidade Todo mundo devia nessa história Se ligar Porque tem muito amigo que veio pra trem e dançar Esquecer os atritos Deixar a brilha pra lá E entender o sentido quando o chicão detonar E era só mais um silva que a estrela não brilha Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando Era só mais um silva que a estrela não brilha Tá bonito E anoiteceram Saudade Mas naquela trinta esquina o sujeito apareceu Mal a cara amarrada Sua obra estava no meu Carregou mão, pé, rei uma de suas mãos Apertou o gatilho, sangue da qualquer pistação E o pobre do nosso amigo E foi pro baile curtir Hoje com sua família ele não irá dormir Porque era só mais um silva que a estrela não brilha Mas era só mais um silva que a estrela não brilha Era de trejinho mas era pai de família Vamos lembrar a gracinha Já que DJ Vamos lá A força máxima das galeras Funk de raiz Tranguinho demorou Oh, 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 oh Se bater e der, se vir ela vai pra lá Nos baile da equipe agota E a de Deus é o que? É, alemão, muito alemão Mas se bater, né? Se vir, ela vai balar É geral, vai lá, vai Porque eu sou de três de um E três de um é o que? Seu alemão preferido É paz, amor e lazer Então assim ó, vai, vai Eu tô bolado, eu tô bolado Eu tô bolado, eu tô bolado Banqueiro, eu sem vocês Não sai de pão Vamos lá, vamos lá, vai Unir na força pra dançar o pancadão Vamos lá então Briga pra quê? Se é sem querer Então pare e pense Um pouco mais Então, então Mas a banqueira não me leve a mal Vem com paz, amor, curtir o festival É, o festival daqui é muito bom Vai, tão, tão, tão Mangueira verde e rosa Oh, 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 oh Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Que eu vi assim, boró? Madacaguim, uma borora saber Pai de campeão Poulo Bandei, engenho da rainha Então, nove do azul Jaquena, borraçu Vem que tá coronel E deixa a cara do céu E quando estava triste o meu coração Eu fui para o canto e fiz essa canção Amor, por que você me trata assim? Amor, por que você me trata assim? Eu apenas vou te fazer feliz Você, você, você não Eu não vou conseguir, mas vou ver Ainda lembro Até hoje Está no pensamento Amor, me dá uma segunda Eu, 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 você melhor de hoje Você, você não Eu também esqueci pra ser Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão, não Mas ainda É fácil o bastante Para querer você Tendo você estou num paraíso O que eu estou amando Eu sei que muito não vou Mas a idade não importa quando você gostar de alguém Quero ouvir Essa pessoa Ela não me Eu tenho mais é que correr atrás de alguém que me Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo o por O coração bate e eu começo a chorar Amor Eu sou MC Mas sim, tô apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Tô sofrendo, rodando Eu canto esse Do meu pensamento Eu bato o seu retrato Quando voltou Já pensei Até mesmo em morrer Morenas Vocês Vocês valem mais que um diamante Eu não sei se eu vou lá Não dá pra colocar outro em seu lugar Não faça isso como eu Ele está Sedento de paixão E na ponta Eu entendi Onde o respiro A ver Eu não vou pra Era quem Foi, foi Foi, foi Foi no baile funk O baile do borel Que conhecia alguém com a boca de mel E eu A morena linda Foi um avião Só de pensar já mexe com meu coração E eu Já não aguento mais e vou falar o que é É que pretendo Que seja minha mulher Vai Escute meu amor No que eu vou falar Eu tenho tanto pra poder te dar Te dar, te dar Te darei carinho Te darei palo Eu vou te dar tendura E o meu amor Eu Vou te dar mil beijos E muitos abraços Estar contigo Seguir sempre os seus passos Já dominou Meu coração Amo você Minha paixão Quero passar Onde estiver Só pra te ver Linda mulher Quero ver, quero ver, quero ver Te quero Meu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar É, te namorar Vamos lá Vamos lá Te quero Meu amor Meu amor Pra sempre vou te amar Ah, ah, ah Eu vou te conquistar Te namorar Foi, foi no dia lindo Se ligar Se ligar, hein Esqueça tudo E olhe pro céu Vê se está um bom tempo E vai pro Vale do Borel Vem Te quero Te quero Meu amor Meu amor Pra sempre vou te amar Ah, ah Eu vou te conquistar Te namorar Foi, foi no baile funk que eu te conheci Não foi no country E nem no college Foi num lugar lindo Igual ao céu Na paga da unido Do Borel Eu, eu Com fé e muita garra Eu irei voltar E um dia eu irei te conquistar Esse dia chegará Eu vou poder te namorar E te abraçar E te beijar Aí depois poder casar Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Te quero Meu amor Ei Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar É, te namorar Vamos lá, vamos lá Te quero Meu amor Meu amor Pra sempre vou te amar Ah, ah Eu vou te conquistar Te namorar E Agora Vai, vai Vai Borel e o Catrambi Ei, ei Estrada da posse Guarda Cate Jack e DJ A Força Máxima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É preciso reconhecer O amor que eu te dei Vai, ninguém irá te amar Do jeito que eu te amei A minha vida sempre foi assim Cheia de felicidades Vai do dia em que você vacio Do jeito que você gosta Do jeito que você quer Só com a boca Será um fininho Já que eu estou sentindo E eu estou sentindo Sua pele, seu corpo e seu jeito E o seu sorriso Jack e DJ A Força Máxima das Galeras Volta pra mim Preciso de você Perto de mim Volta pra mim E não me deixa aqui viver na solidão Volta pra mim Porque eu te amo e te desejo Minha paixão Volta pra mim Preciso de você Perto de mim É Volta pra mim E não me deixa aqui viver na solidão Volta pra mim Porque eu te amo e te desejo Minha paixão Nova Campina É uma sacra, amigo É disposição Nova Campina É uma sacra, irmão A boca É uma sacra, irmão É disposição Nova Campina Passados a mão Parque Paulista Nova Campina Jack e DJ A Força Máxima das Galeras Parque Paulista A terra de Saga O tempo passa e nossa relva está deslumbrante Um diamante que ilumina e me dá prazer Como num sonho de criança bem realizado Como se fossem namorado Eu e você Cedrão e Eva já comerá fruta do pecado O proibido é passado Esconder pra quê? O templo funk nos ensinam a realidade Não vou dar uma de covardia Então vou dizer Madagascar Dança do amor Madagascar Madagascar Dança do amor Madagascar Atire a primeira pedra Quem nunca teve o pecado Deus ajuda aqui Trabalha Se ligue no que eu te falo Sentado com os amigos Eu escrevo o dia inteiro Somos pobres poetas Eu tenho orgulho em ser banqueiro Vivei o meu estilo Cantei o Madagascar Agora nessa letra Eu canto Venha junto com a gente Que você vai conhecer É o bonde É o bonde Vindiga Roça VP Venha junto com a gente Que você vai conhecer Vindiga Roça VP Com fé na vida Eu vou seguindo o meu caminho Quem tem amigos Nunca caminha sozinho Por isso eu trago no meu peito Os que conquistei Me ajudaram nas barreiras Que atravessei Nossa escolha Nos afastou Aproxima Do criador Que observa Lá de cima Quem planta Guerra Certamente Colherá a dor Quem planta Faz da mesma forma Colherá amor Não plante tempo Pra não colher Contestade Agota Quem é sincero É refletir Pela verdade Mas é preciso Muita luta Pra poder viver Por isso A força máxima Você vai vencer Mantela Matre É humildade Matre É dignidade Mantela Matre É viver Com fé na vida Você vai vencer Mantela Matre É dignidade A força máxima É dignidade Matela Matre É viver Com fé na vida Você vai vencer Agota Pergunta E o banqueiro Responde Sangue bom Qual é o bale A briga no bale Está uma situação Por isso Eu tô Com o conselho Sangue bom Vale com isso Sai que é se rebaixar Onde é você fazer A coisa mudar Curtir Dançar Namorar Vamos lá Vamos lá Nos bales Tem que ser assim Sem briga Para atrapalhar Com paz e amor O bale é bem A Rosinha diz Que a briga tem que acabar O baile foi feito Pra curtir E pra dançar Mas a Rosinha Diz Que a briga tem que acabar Viver desse jeito Assim não dá Santa Mata 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 Alô, alô, alô Deixa de caô Pois sei ler que outra vez Valor chegou Alô, alô, alô Deixa de caô Novamente pedindo Paz e amor Pare e pense Diga violência Não Muitos querem isso Mas não adianta não Eu sou insistente E sempre vou falar Isso de briga Isso tem que acabar Eu moro na Rosinha Com muita satisfação A minha área Claro É a tua Não Eu sei que vocês Não comem sangue bom Por isso Deixe atenção Nesse refrão Alô, alô, alô Deixa de caô Depois sei ler que outra vez Falou chegou Alô, alô, alô Deixa de caô Novamente pedindo Paz e amor A gota Dançado, dançado, dançado Cachorro Dançado, dançado Dançado, dançado Cachorro Opa Opa, opa Le, 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 o Somos no funk Com satisfação Pois venha pra Rosinha Se você for sangue bom Rosinha é bom lugar Eu posso afirmar Se tu subir no morro Você logo vai gostar Faça isso mesmo Não sacanhe não Quando você soube Vão apertar a sua mão Tem gente que soubeu E não teve decepção Brincou, pulou, curtiu E foi tratado com o meu irmão Venha pra Rocinha Queira a conclusão Quando você chega Se juntei logo com o balão Opa, opa, opa Pode ir Somos teu pai Com satisfação Pois venha pra Rocinha Se você for sangue bom Quando você Não me quis mais Foi o momento Que eu sofri Só você Me satisfaz Se a banda não se toca assim Me desculpe Mas você Está sendo rude Comigo Estou sofrendo de montão Pois não mereço isso não Quero namorar você Rainha do baile Te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Quero namorar você Rainha do baile Vou te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Eu te vi dançar E de cara me apaixonei Você me olhou Pra provocar Rebolou até o chão Eu então Eu então Com a mão acenei Pra você E pedi dois minutos da sua atenção Só para lhe dizer Quero namorar Quero namorar você Rainha do baile Te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Eu quero namorar você Rainha do baile Te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Já se beijar A força máxima das janelas Antes dele te invadir Vem aqui Para-papapapapa Eu quero ouvir Para-papapapapa 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 Rio de Janeiro É mesmo isso aí Baileza, me festa pra se divertir Porque, porque no meu rio vou dizer como é que é Tem samba, pagode e também muita mulher Pra entrar que o nosso rio é gente que treme É gente que é gente, mas é gente como a gente Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Rio de Janeiro também é terra de Deus Me disseram que o rio é em queima de guerra Se a violência morre, a gente mesmo encerra Pagabunda legal, agotão, agotão Mas bate muito, bate a vera Pagabunda legal, pega ele e dá um pau Pagabunda legal, agotão, agotão De leste a oeste, a serralpininho é a que mais cresce Pagabunda legal, morrou dois em um Rocinha e Borel Vila aliança, lixa a cara do céu Eu não sei por que tanta contradição As galeras vêm pro baile arrumar confusão Me escute meu amigo, preste atenção Tem milhares de gatilhas no meio do salão Não arrume confusão Não vale a pena não Irmão, pare com isso Irmão, pare com isso E violência não Temos que unir nossas forças do lado bom Para ouvir nossas vozes cantando do mesmo tom Sem violência e com muita empolgação Para alcançar a paz dentro do salão Novo é lindo, esse mundo não é só de maldade Que ainda existe amor e amizade Eu canto este rap e tento oferecer Um gesto de amizade feito pra você Faça a fraternidade, não arrume confusão Curto o baile, numa boa, amigo sangue bom Aqui quem fala é o dano Não gosto de confusão E eu peço, massa funkeira Violência não Não arrume confusão Não, não vale a pena não Irmão Jack DJ A força máxima das galeras A força máxima das galeras Na pista Vou quebrar Vou quebrar Vou quebrar Vou quebrar A força máxima das galetas Agora eu vou bem sozinha Vem para estes doces para vovózinha Para vovó, para vovó, para vovózinha Para vovó, para vovó, para vovózinha A força máxima das galetas A força máxima das galetas Companheiro, companheiro e irmãs Companheiro, companheiro e irmãs Deixa o corpo, deixa o corpo para lançar Deixa o corpo, deixa o corpo para lançar Companheiro, companheiro e irmãs Companheiro, companheiro e irmãs Deixa o corpo, deixa o corpo para lançar Deixa o corpo, deixa o corpo para lançar A força máxima das galetas A força máxima das galetas Onde a noite, onde a noite, onde a noite já é? É muito, é muito, é muito, é muito, é muito maneiro É muito, é muito maneiro É se, se vai, se vai, se, se vai, se, se vai O monte da fazenda dos meninos É muito, 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 é muito Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá O ponte da Fazenda dos Mineiros Falou sangue bom da fé Pode soltar que já é Eu sou 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 a, eu sou a, eu sou a Dona Gigi Dona, 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 Dona Gigi Dona, 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 Dona Gigi Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui é meu esposo Conseguiu, eu me casaria com você agora mesmo Esse aí é seu esposo? É, é, é sim seu book É, é, é sim seu book Os melhores e maiores bailões do Rio Tem que ser com a equipe de todas as galeras Já tem DJ A força máxima das galeras Pala baixo meu filho 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil Pala baixo meu filho 10 mil, 10 mil, 10 mil Papai, papai, papai Ponto tá, ponto tá, ponto, quanto tá o porco Valley, 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 Valley Pala baixo meu filho Valley, 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 Valley A ponta, ponto tá, ponto tá, ponto tá o porco C-c-c-c-c-c-c-c-r-on-vin A força máxima das galeras os melhores e maiores Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL A Cucá é danada, se fica sangada, se fica sangada, se fica sangada, se fica sangada, cuidado com ela. Pega da 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 P O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?